E nesse giro aqui no Mega Moda Park, que é um lugar bacana, gente, com ar-condicionado, corredores largos, atendimento bom. Você tem aqui a J. Victor Confecções. Eles têm essas aqui, ó, a Polo na malha piquê, são R$ 15,00. Essa aqui é a feminina, sem bolso, pra você que quer colocar uniforme na sua empresa, um bordado, quer vender na sua loja, você que trabalha, vai colocar um uniforme, tá aqui. E a masculina, gente, também, R$ 15,00, eu vou mostrar a masculina também, com bolso é R$ 17,00 e sem bolso, R$ 15,00. E aí o pessoal vai perguntar de cores, aí a gente vai mostrar também as cores que você tem aqui. A loja tem muitas cores, ó, vou mostrar lá no alto, ó. Estou virando ali a quantidade de cores que tem, ó, aquelas ali, ó, verde militar, um verde mais claro ali, um verde água, cinza, um verde, vermelho, azul, ali, amarelo, tem várias cores. Aí tem aquelas mais trabalhadas, a com bolso custa R$ 17,00 e tamanho, tem PMG e GG. E aí, no caso, o tamanho grande, o extra, que, por exemplo, eu peguei algumas aqui, olha só, olha o tamanho dessas daqui, são R$ 26,00 e tem também no algodão. Essa do algodão é quanto? R$ 20,00. Essa daqui, tamanho grande também, que eu estou vendo uma GG aqui. Eles enviam para todo o Brasil, tem estoque, tem várias lojas espalhadas aqui na região da 44, é J. Victor Confecções. Vou deixar aqui o telefone enquanto vocês vêm. Tem até umas floridas, essas floridas aqui, quanto? R$ 15,00. R$ 15,00 também, olha aí, ó, R$ 15,00. Vou mostrar algumas, são camisetas aqui, né? Camisetas, as camisetas R$ 15,00, qualquer uma delas, e tem tamanho PMG e GG também? R$ 15,00. PMG e GG. Então, camiseta, gente, R$ 15,00, está aqui. Vamos montar o contato? O contato para falar com o pessoal aqui é 62, o código, você pode ligar, mandar mensagem no WhatsApp, 98566-2487. A J. Victor Confecções envia para o Brasil inteiro, a partir daqui da região da 44. Então, se você procura a malha piquê, aquela polo de qualidade, gente, para colocar na sua empresa, para comprar a quantidade grande, para fazer uniforme, ou mesmo para você vender, porque tem muita gente que gosta de usar isso aqui, né? Esse tipo de material no dia a dia, R$ 15,00, PMG, estão aqui todas elas em cores variadas. Olha essa ferrugem aqui, que bonito, ó, diferenciada também, né? J. Victor é a nossa dica para você aqui no programa. Ah, e aqui em cima, ó, tem uma, duas, três, quatro. Tem quatro aqui. São playlists. Clique em qualquer uma delas e você vai assistir um monte de vídeos aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, tchau, tchau.